Os vereadores de Pindamoyangaba aprovaram reajuste de 2,07% nos salários dos servidores da Prefeitura e da Câmara Municipal. No caso do Poder Executivo, o aumento não inclui funcionários comissionados e demais cargos em comissão. O retroativo do reajuste vale a partir do dia 1º de maio. E chegou a hora de mais um momento Rio Vivo aqui no Bande Cidade. Uma parceria entre o Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba e o Instituto Bandeirantes. Os veículos elétricos já se tornaram uma realidade no Brasil, porém ainda de forma tímida. Além de, econômicos contribuem com o meio ambiente. Olha que bacana, Rose. Em São José dos Campos, a Prefeitura iniciou a fase de testes com a Guarda Civil Municipal e pretende implantar esse novo modelo de transporte na cidade. E se o combustível está caro, muitos moradores também já estão aderindo aos veículos sustentáveis. Quem costuma passear por alguns parques de São José dos Campos tem visto as rondas da Guarda Municipal um pouco diferentes. No lugar dos carros, motos e bicicletas. E pela falta de barulho, dá para perceber que a troca por veículos de duas rodas não é o único diferencial. Todas são movidas à eletricidade. Elas estão circulando em lugares como este porque, desde o mês passado, passam por testes. Se aprovadas, vão ser incorporadas à frota da guarda. Além do parque da cidade, os testes acontecem no Parque Alberto Simões e no Ribeirão Vermelho, principais lugares em que os veículos devem ser utilizados para as rondas. Até agora, a avaliação é positiva e os motivos são vários. As motos e as bikes conseguem circular tranquilamente na grama sem danificar e também passam por espaços pequenos, onde um carro não cabe. Os guardas têm gostado bastante das bikes, né? As motos ainda estão em teste. A gente vai aguardar para verificar o relatório final. Mas eles estão gostando da autonomia, do design dela mesmo, onde ela pode entrar. Os munícipes também têm comentado bastante da visibilidade que a guarda está tendo com esses equipamentos que estão sendo testados. As bicicletas têm autonomia para circular 30 quilômetros e as motos, 40. Depois, elas precisam ser recarregadas. E para isso, é só conectar o carregador em uma tomada convencional. Em cinco ou seis horas, o veículo elétrico já está pronto para rodar de novo. Vai gerar economia principalmente de combustível, né? Porque como ela é carregada totalmente nas tomadas convencionais, então custo zero de gasolina, né? E também vai deixar de poluir o ambiente, né? Caso o uso das motos e das bikes elétricas seja aprovado, a Prefeitura irá lançar um pregão para definir a empresa responsável pela gestão e manutenção dos veículos. A subcomandante da Guarda Municipal destaca também que a Prefeitura já realizou a avaliação de carros elétricos. A partir do mês que vem, 30 veículos que foram locados vão ser usados no patrulhamento. Entre os moradores, a torcida é grande para que, assim como será com os carros movidos à energia elétrica, o uso das motos e das bikes se torne realidade. Vai ser bom em todos os sentidos, a poluição, né? E é uma coisa nova, né? Eu acho que vai ser bacana. Certeza é um benefício, é um benefício para a cidade, para o meio ambiente, porque usa energia, então é sustentável. Vai ser muito bom. Mas em São José dos Campos, os veículos elétricos não estão presentes apenas na frota oficial. Esta empresa da cidade fabrica e vende bikes, duos ciclos e motocicletas movidas à eletricidade desde 2009. O gerente diz que, a partir do segundo semestre do ano passado, a procura dobrou. E só no último mês, com a greve dos caminhoneiros, as vendas aumentaram em 40%. A gente já tem notado a procura por conta dos sucessivos aumentos do combustível e, fortalecida pela greve dos caminhoneiros, a gente percebeu um aumento muito grande nas perguntas, na dúvida do público em geral, para saber sobre o veículo elétrico. Essa procura praticamente mais que dobrou e nós sentimos também nas vendas um aumento, um crescimento de 40% nesse período. É, além de serem sustentáveis, os veículos elétricos também são uma mão na roda quando o assunto é economia. O preço de uma moto elétrica, por exemplo, varia de 6 a 9 mil reais, dependendo do modelo. O custo para mantê-la durante um mês é de um acréscimo de aproximadamente 30 reais na conta de energia. Levando em conta o preço dos combustíveis, é bem mais barato que encher o tanque. O veículo elétrico, no geral, ele tem cerca de 10 vezes menos componentes do que um veículo tradicional, um veículo a combustão. Então, você elimina 14 itens de manutenção requeridos quando se fala em ciclomotores. Isso tudo se traduz em economia para o cliente, para a pessoa que tem um veículo elétrico. Bacana aí, mais uma opção, né? Pois é. Esse foi o Bande Cidade de hoje. Boa noite para você, até amanhã. Outras notícias a seguir, fique com o Jornal da Bande, os principais fatos do Brasil e do mundo. Logo depois, Amor Proibido, a sua novela da Bande. Boa noite para você.